Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos eletrônicos. Sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo, conhecer um pouquinho mais da história dos jogos eletrônicos. O jogo eletrônico, videojogo ou videogame, é aquele que usa a tecnologia de um computador para que ele possa acontecer, para que ele possa se desenvolver. Pode ser jogado em computadores pessoais, de mesa, tanto aqueles computadores de torre ou notebook, mas também pode ser utilizado os computadores portáteis, como o tablet e os smartphones. Também nós temos as máquinas de fliperama e os consoles, chamados também de videogame. Então, o que é o console? O console é um computador pequeno, que serve basicamente para jogar videogame. Ele tem essa função única, praticamente. É o Playstation, o Xbox, o Wii, agora tem o Switch também, da Nintendo. São alguns exemplos atuais desses consoles. Os consoles são conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão, e as pessoas podem jogar tanto sozinha, quanto com mais pessoas acompanhadas, tá? No início, os jogos eletrônicos eram bastante simples, com gráficos básicos e sem som. William Higginbotham criou um dos primeiros videogames, o Tênis para 2, o Tênis for 2, em 1958. A gente falando aqui dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? O primeiro jogo de fliperama, chamou-se Computer Space, foi lançado em 1971. Os fliperamas eram máquinas enormes, mais ou menos do tamanho da geladeira da sua casa. E elas serviam para um único jogo. Então, você tinha que sair da sua casa, ir até um local onde tinham essas máquinas, esse local, né, essa loja era chamada de fliperama, e lá você jogava, né, os fazia, brincava ali nos videojogos, tá? Logo, outros jogos de sucesso surgiram, como o Pong, como Invasores do Espaço, e como o Pac-Man. Alguns, né, foram depois levados, saíram dos fliperamas e foram levados também para os consoles. O primeiro console caseiro também surgiu nessa época, e foi o Atari. Em 1977, a empresa Atari lançou um console com cartuchos removíveis. Cada cartucho servia para um jogo, você encaixava o cartucho no console e participava daquele jogo, tá? Os gráficos eram bem ruins, sabe, gente? Era tudo meio quadradinho, assim, eram poucos pixels que existiam na época. Cada cartucho fazia rodar um jogo diferente. Com esse sistema, os jogos eletrônicos ganharam popularidade, mas as pessoas ainda queriam imagens melhores e sons melhores. Atualmente, nos jogos atuais, né, hoje a gente tem uma qualidade de imagem e de som muito diferente do que a gente tinha lá no Atari, certo? Hoje a qualidade é bem maior. A internet, então, eliminou a necessidade de os jogadores estarem no mesmo espaço físico, ou seja, a internet possibilita que você jogue com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, e é possível jogar com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Isso é o que a internet possibilita para nós hoje. Antigamente, o pessoal tinha que se encontrar na casa de alguém para poder jogar videogame junto. Hoje, cada um na sua casa joga videogame junto. Uma modalidade que tem crescido bastante nos videogames são os jogos 3D em realidade virtual. Essa tecnologia possibilita que o jogador se coloque dentro do jogo, né? Como se ele estivesse interagindo naquela realidade do jogo. Mas, cuidado, minha gente, ao serem usados com frequência excessiva, os jogos eletrônicos podem se caracterizar como um vício igual a qualquer outro. E o grande problema está sendo o aumento de indivíduos sedentários por causa do excesso de uso dos videojogos. Ou seja, pessoas como você, talvez, estão ficando tanto tempo na frente do computador jogando e deixando de fazer a atividade física, né? Então, se você joga basquete ou joga futebol no videogame, dê um tempinho para também fazer essas atividades na real, lá na quadra com os seus amigos, ok? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, nós falamos sobre os jogos eletrônicos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!